Aí a médica falou assim, é uma menininha, é uma menininha, a médica falou, é outra menina, aí a mamãe ficou feliz, aí eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz, é a Maitê. É a Maitê, é uma menininha, o nome dela vai ser Maitê, aí eu fiquei com a Iaiaia e com a Maitê. Não foi? Não foi? Não foi duas meninas? Não foi duas meninas? Não é duas menininhas bonitas que eu tenho? Não foi duas meninas? Não foi duas meninas? Mãe, manda a gente com a cara da garota. Comenta, gente!